No rancho de campanha, saudade é uma soite Bem na boca da noite meu coração palpita E a alma se agita se escuto algum floreio Já penso num sarandeio onde tem prenda bonita E a alma se agita se escuto algum floreio Já penso num sarandeio onde tem prenda bonita Eu sei que a vida é um jogo e eu gosto do cardeado Me vou nesse bailado, nasci na fernangueira A fibra galponeira se agranda nas bailantas E a alma quando canta se afirma na vareira Eu sei que a vida é um jogo e eu gosto do cardeado Me vou nesse bailado, nasci na fernangueira A fibra galponeira se agranda nas bailantas E a alma quando canta se afirma na vareira Vamos te afirmando neste tranco Gaúcho barbaridade Gosto de um surungo numa beira de grota Gastar só lá na bota num tranco galponeiro Dançar bem altaneiro no velho chão batido Lembrar do tempo antigo dos bailes de canjeiro Dançar bem altaneiro no velho chão batido Lembrar do tempo antigo dos bailes de canjeiro Eu sei que a vida é um jogo e eu gosto do cardeado Me vou nesse bailado, nasci na fernangueira A fibra galponeira se agranda nas bailantas E a alma quando canta se afirma na vareira Eu sei que a vida é um jogo e eu gosto do cardeado Me vou nesse bailado, nasci na fernangueira A fibra galponeira se agranda nas bailantas E a alma quando canta se afirma na vareira E a vida é um jogo e eu gosto do cardeado É no surungo do bueno com pesos de vareira Minha alma quando canteira se larga pela sala E a gaita quase fala num tranco macanudo Que vem quebrando tudo numa marca baguala E a gaita quase fala num tranco macanudo Que vem quebrando tudo numa marca baguala Eu sei que a vida é um jogo e eu gosto do cardeado Me vou nesse bailado, nasci na fernangueira A fibra galponeira se agranda nas bailantas E a alma quando canta se afirma na vareira Eu sei que a vida é um jogo e eu gosto do cardeado Me vou nesse bailado, nasci na fernangueira A fibra galponeira se agranda nas bailantas E a alma quando canta se afirma na vareira Feliz que a gaitero veio que tá bonito Este balanço bagual dos quatro galderes Na fibra galponeira